Luan Lucas vai voltar e agora com o cenário policial. Lucas, essa notícia é inacreditável. Num tempo de coronavírus, numa situação delicada que a gente está vivendo. Olha só, a gente vai... O assunto do momento é tão coronavírus que até nas ocorrências policiais a gente acaba citando de passagem essa situação. Pra quem está chegando agora, mais uma vez, boa tarde. Pra quem está acompanhando também no nosso corte e quer acompanhar só as ocorrências policiais, também está disponível no site. Lembrando que o quadro de ocorrências policiais é um oferecimento de um time VIP de parceiros. Esses que estão em destaque aqui ao meu lado, o Clube de Cacetilho de Tijucas. Tem também a Central de Exames Laboratório Clínico, que é anexo ao Hospital São José. Também faz parte do nosso time VIP de parceiros o Alto Post Chiquinho aqui do município de Tijucas. E por fim, também, a Manecar Consórcio. A gente começa a trazer então essas informações. E a primeira é uma que chocou a região, que deixou todo mundo assim... Revoltado. Revoltado, sem entender o que de fato aconteceu. Porém, algumas horas depois, o fato foi esclarecido e a gente traz essa situação agora. A única unidade hospitalar no Vale do Rio Tijucas que possui UTI foi alvo de furto durante a manhã desta quinta-feira. O Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição de Nova Trento teve pelo menos cinco cilindros de oxigênio levados na ação. Segundo a diretora do hospital, Neide Maria Cipriani Mota, os tubos ficavam em um local estratégico para emergências, já que a unidade possui tanque de oxigênio. Os itens furtados estavam cheios e lacrados. Ao perceber o crime, a polícia militar foi acionada, registrou um boletim de ocorrência e já deu início às investigações através de câmeras de vídeo monitoramento, para tentar identificar possíveis suspeitos. O prefeito Tiago Dalsasso, em pronunciamento oficial, disse que a situação é muito triste, já que em plena pandemia, o oxigênio é de extrema necessidade e importância. Nesta manhã, à luz do dia, nós tivemos o furto de cinco tubos de oxigênio do nosso hospital. Ou seja, nós temos uma sala onde nós guardamos todos os tubos, bem guardados, porém, ficam cinco tubos numa porta próxima ao hospital, para na emergência, para agilidade, quando necessitar, já vir e buscar e não ter que abrir a sala. Infelizmente, hoje, tivemos essa notícia, chamamos a polícia e a polícia está investigando. O que nos deixa muito triste, que em plena pandemia, onde o oxigênio é de extrema necessidade e importância, onde está cada vez mais difícil conseguirmos os insumos, temos esse tipo de ato em nosso município. Não sabemos quem foi, mas estamos investigando junto à polícia para descobrir. No fim da tarde, foi descoberto que os tubos foram retirados do hospital por um funcionário terceirizado e levado para o hospital de Canelinha, sem aviso prévio ou autorização. A troca é normal entre as unidades, para agilizar o processo. Segundo o apurado, o hospital Maria Sartori Bastiani estava com um paciente que precisava ser entubado, por isso a pressa para receber o produto. A polícia civil abriu um inquérito e intimará o funcionário e responsáveis pela empresa para prestarem esclarecimentos. O que revolta mais? Primeiro achar que foi um furto, ou depois a situação esclarecida que também revolta? Olha, fica difícil a gente entender. É até natural essa troca, a gente imagina que por emergência, por estar ali praticamente ao lado, até entende sem porquê dessa troca de materiais, mas a situação... Mas deveria haver um protocolo, né? Sem dúvida. Mas tá, vamos lá, vamos dar prosseguimento. Tem mais alguma informação? Tem uma informação muito importante que aconteceu aqui no município de Tijucas. E olha, a madrugada foi praticamente... Praticamente os caminhões foram varridos aqui na cidade, foi praticamente um arrastão. A gente confere diversas imagens a partir de agora. Câmeras de residência flagraram o momento exato em que um homem furtou as baterias de um caminhão em Tijucas. O caso ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, na rua Pedro Lauro de Souza, no bairro Joaia. Nas imagens, dois homens aparecem correndo em direção ao veículo para realizar o crime e pouco tempo depois, voltam carregando as baterias. Segundo testemunhas, as suspeitas de um automóvel GM Classic de cor prata tenha sido utilizado para deixar o autor e depois buscá-lo com os produtos furtados. A Polícia Militar registrou um caso praticamente igual cerca de 20 minutos após o primeiro. Este teria ocorrido na Avenida Luiz Gomes, no bairro 15 de novembro. Populares relataram ocorrências semelhantes nas ruas Cláudio Carvalho e Alinor Furtado nas últimas duas madrugadas. Pelo menos nove caminhões foram alvos dos criminosos e a suspeita é de que tenham sido os mesmos autores por conta das características. Apesar das informações, rondas foram feitas pela PM. No entanto, nenhum suspeito foi localizado. Um verdadeiro arrastão durante a madrugada aqui no município de Tijucas. E Júnior, pessoal de casa, nós temos mais uma série de imagens. A gente começa a ver cada uma delas a partir de agora. Essa aí, primeira que foi registrada no bairro Universitário. A câmera está um pouquinho falhada, mas a gente já consegue ver a ação dos autores. Olha, saindo do carro, deixando o carro. Essa aí já é uma câmera que fica sobre o caminhão. E lá no cantinho, a gente está vendo uma parte um pouco mais escura, que seria a lateral do veículo. Aparecem aí os homens também saindo. Porque para quem conhece um pouquinho de caminhão, sabe onde fica aí a bateria, um pouco mais atrás aqui do caminhão. A gente está vendo a movimentação lá na frente. E daqui a pouco, todas essas duas pessoas, os dois autores, vão vir para a lateral do caminhão e aí saem levando as baterias. Agora a gente já pode ver essa movimentação. E aí foi a situação que ficou no caminhão já sem as baterias. Esse caso que a gente está acompanhando aconteceu nesta madrugada. Na verdade, na madrugada passada, no dia 18. São tantos casos que a gente chega a confundir o que de fato aconteceu. Aquela foi na rua Mato Grosso, lá no bairro Universitário, em Tijucas. Agora essa outra que a gente está vendo agora, também em Tijucas, no bairro Joaia, lá na rua Inês Vitikoski. Olha só, a gente está vendo os dois autores aí, também rondando as casas e aí verificando se há movimentação de pessoas para aí sim conseguir fazer o furto das baterias nos caminhões. Uma série de imagens que foram registradas, todas elas, no município de Tijucas. Na reportagem a gente também conferiu uma aqui. Aconteceu também lá no bairro Joaia, nos fundos do Comprão Coque, um loteamento novo, um loteamento do Dom Geraldo. Então por lá está acontecendo uma série de furtos. A gente vai seguir acompanhando, porque são mais de nove caminhões furtados durante a madrugada, praticamente da mesma forma de agir. Chegam devagarzinho, dão aquela olhadinha, entram embaixo do caminhão e furtam as baterias. Lembrando que alguns caminhões têm duas baterias e é o caso. E mais uma vez, o mesmo veículo que a gente acompanha na reportagem, um GM Costa Classic, modelo Classic, sendo utilizado na prática desse crime. Tudo isso acontecendo durante a madrugada, Júnior. Lucas, e a gente vai colocar agora o nosso telefone de contato aqui para que as pessoas que assistem possam enviar para a gente outras informações. Porque a polícia acredita que muitos outros casos aconteceram. E aí eles começam a ligar esses casos. A gente disponibiliza o número, você manda um WhatsApp para a gente com fotos, vídeos ou até mesmo só mesmo a informação para que a gente possa noticiar e repassar a informação. Para que a polícia possa juntar todos os casos e aí sim, daqui a pouco, até fazer uma operação na tentativa de prender esses homens. É muito importante porque a gente reforça que até as pessoas que passaram essas imagens, que forneceram essas imagens, ainda não registraram o boletim de ocorrência e devem registrar durante a tarde de hoje. Então, para ter uma noção realmente de tudo que aconteceu durante essa madrugada, a gente vai precisar desses boletim de ocorrência para, de fato, registrar a quantidade de caminhões afetados. A princípio, apurado pela equipe de reportagem VIP Social, mais de nove caminhões foram atingidos, mais de nove motoristas ficaram sem baterias no seu veículo por conta desse verdadeiro arrastão que aconteceu durante a madrugada, Júnior. Fechamos as ocorrências policiais. Segunda-feira volta com muito mais informações. Por enquanto, obrigado. É isso aí. E ocorrências policiais segunda-feira a partir das 12h30 aqui dentro do Jornal VIP e acompanhando durante todo o final de semana tudo o que acontece em toda a região.